Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Eu falei pra vocês votarem em umas enquetes lá no meu Instagram, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, no meu Instagram. Chamozou pro Instagram. Não, peraí, gente. O Stories é errado. Calma lá. Ah, aqui, ó. Oi, pessoal! Bora fazer um desenho por enquetes. Aí coloquei aqui, ó. Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Aí vocês votaram em diversas enquetes que eu já vou mostrar pra vocês agora, tá? E vocês escolheram como que vai funcionar o desenho de hoje. E pra começar, a primeira enquete aqui, ó. Vamos ver a vencedora. Eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, tá, pessoal? Conforme eu for fazendo. Que foi o enquadramento. O enquadramento vocês escolheram por meio corpo. Eu coloquei aqui ou meio corpo ou busto, né? O busto seria, tipo, na verdade, do busto para cima. Vocês escolheram meio corpo, então eu vou fazer meio corpo. Aí a segunda enquete que a gente vai ter que já analisar aqui, antes de eu começar a fazer alguma coisa no papel, é a altura da personagem. Eu coloquei alta e baixa. Aí 56% escolheu alta. Nem sou alta, né, gente? Nem fiquei feliz. Eu achei que vocês iam escolher baixa, mas... Escolheram alta, então eu vou fazer alta. E mais um fator determinante aqui, pra gente começar o desenho de hoje, né? É a idade dela. Coloquei 30 anos ou 15 anos. Vocês escolheram 15 anos. Nossa, foi massacrante, gente. Por que vocês não querem 30 anos? Qual o preconceito com as idosas? Brincadeira. Eu tenho 30 anos. Eu sou idosa, gente. Eu sou novíssima. Mais nova que 15 anos. Então a gente já tem as três primeiras enquetes já analisadas, né? Pra começar o nosso desenho de hoje. Meio corpo, 15 anos e alta. Vamos lá. Então tá, pessoal. Eu vou fazer ela de meio corpo, tá? Não vou fazer ela nem muito magra, nem muito gorda. Vou fazer ela com corpo médio. Tenho que deixar um espacinho aqui, porque vocês escolheram um acessório aí pra ela bem... Ah, vocês já vão ver, né? Não vou dar spoiler. Fazer ela bem posuda, assim, ó. Com a mãozinha pra cima, toda delicada. Então, gente, foi muito engraçado porque vocês comentaram Ah, você tá enganando. Eu votei no errado aqui. Nem é o que eu quero. Porque eu sei que você vai fazer aquele negócio de votar nos perdidos. Tipo, as enquetes que ganham... Nossa, gente, o que eu tô falando? Votar nos perdidos. Tô falando tudo errado. Acredo, credo, que eu acabei de acordar. É, você vai fazer aquele negócio de os que perderam, você vai fazer. Erraram, amigos. Dessa vez, eu vou desenhar os que ganharam mesmo, tá? Então, se você quer ser espertinho e votar no que você não quer pra desenhar, pra desenhar o que você quer, você entendeu, né? Se você aí que fez isso, você entendeu. Você se deu mal porque eu vou desenhar o que ganhou hoje, tá? Óbvio que às vezes eu vou fazer aquilo de novo, né? Mas eu não vou avisar. Porque eu sou assim. Gosto de fazer surpresas. Venha mais um pouquinho, Zul. Venha. Obrigada. Hoje é aniversário do Diogo. Gente, ele tá fazendo 32 anos. Tá novo ainda, vai. Eu falo que ele tá novo porque eu tenho a mesma idade. Quer dizer, eu sou um ano mais nova agora, né? Tenho 31. Então vocês têm que falar que ele tá novo também. Pode falar que ele tá velho, não. Senão eu vou ficar triste. Eu quero que vocês deixem bastante parabéns aí pra ele. Feliz aniversário. Pode botar um emoji de bolinho. Um emoji de parabéns. Qual que seria o emoji perfeito de parabéns? Não sei. Quero mensagens bonitas para o meu amor, hein? Por favor. Comentem aí que eu tenho certeza que ele vai ler depois, tá? Amor, você pode pegar um rolo de papel pra mim, por favor? Porque eu estou com o nariz escorrendo no desenho. Esse barulhinho de sacolinha, gente, é o Diogo pôr uma sacolinha aqui no lado da minha mesa com durex. Porque eu tô catarrenta, ó. E eu fico suando o nariz e jogando na mesa, assim. Acho que ele falou, que nojo. Obrigado, amor. Não, não vai ficar melhor. Minha mesa já tá até verde, minha lenda. Ai, que mentira, mentira, gente. Não deem atenção, eu sou muito higiênica, tá? Blosfêmia! Nossa, gente. Acho que ela ficou com esse braço um pouco comprido, né? Eu, hein? Vamos diminuir esse bração aqui. Tudo bem que ela é alta, mas ela não é o Slenderman, né? Gente, que isso. Bom, gente, acho que eu terminei a parte que a gente olhou das enquetes, né? Vamos ver, então, as próximas pra gente continuar dando continuidade. Nossa, ficou esquisito isso, né? Continuar dando continuidade. Vocês podem ver aqui, ela tá careca. Nada contra pessoas carecas, mas na minha enquete eu coloquei que ela teria cabelo. Aí vocês votaram, cabelo médio ou longo? Vocês votaram em cabelo longo. Então eu vou fazer um cabelão. Só que aí, gente, eu também coloquei a textura do cabelo. Será pra ser um cabelo enrolado ou um cabelo liso? E aí, vocês votaram pra ondulado em 69%. Eu vou fazer um cabelo, então, onduladão nela, comprido. Pra gente passar pra próxima enquete, tá? Como vocês podem ver aqui, gente, eu fiz a pose dela de meio corpo, né? Como vocês pediram, fazendo a vontade de vocês. Porque eu sou uma pessoa muito boazinha. E eu tentei fazer ela parecendo alta. Eu acho que ela tá parecendo alta pelo tamanho da perna, pelo tamanho do tronco, né? Se fosse pra fazer baixinho, eu ia fazer ela mais assim, achatadinha. Então eu também fiz ela com o pescoço um pouquinho maior do que eu costumo fazer. E é isso. Vamos, então, ao big hair dela. Cabelos ao vento ondulados. Ai, ai, ai. Não tem nada a ver o que eu tô falando, né? Tudo bem. Vou fazer ondulado, tá, gente? Não é cacheado. Porque da última vez que eu fiz enquete, eu fiz uma mulher negra com o cabelo bem cacheado. Então, dessa vez, eu não quis colocar cabelo cacheado. Eu quis só colocar ondulado pra ficar diferente um desenho do outro, né? E até então, se eu colocasse essas características do outro, eu acho que ganharia. Então, por isso que eu quis fazer diferente. Dessa vez eu coloquei de um outro jeito, tá bom? Vou fazer ela com o cabelo bem gigante, né? Bem oriçado. Tô pensando em um leão. Mas eu acho que fica legal assim, né, gente? Aqui no topo da cabeça dela, eu não vou caprichar muito. Vou fazer uma coisa assim, meio amacetada. Porque ela vai estar de chapéu. Já tô dando spoiler aqui da próxima enquete, né? Eu coloquei... Qual acessório vocês querem? Vocês querem chapéu ou bolsa? Vocês colocaram chapéu pra minha infelicidade. Porque eu queria ela de bolsa. Imagina eu colocar uma bolsa aqui? Uma Balenciaga? Uma Chanel? Uma... Do Yvouton? Do Yvouton? Gente, tô zoando, tá? Nem conheço direito esses negócios. Mas, sei lá, eu pensei em colocar ela assim, super Frenchy. Frenchy. Nossa, que voz horrível. Apaga isso na edição, amor. Ou não. Ou deixa aí pras pessoas verem. O Diogo tá editando o meu vídeo, gente, agora. Os meus vídeos, aliás. Então, às vezes eu falo pra ele, amor, apaga isso. Pelo amor de Deus, como eu sou tosca. Mas pode deixar. Deixa aí nu e cru, tá, amor? Tá. Pras pessoas verem o quanto eu sou tosca na vida real. Mas não deixem de me seguir, gente. Eu sou uma tosquinha legal. Tá, gente. Já tá bem cacheada, ondulada, aliás, né? Fiz umas ondas aqui que tá parecendo tsunami o cabelo da mulher, né? Bem ondulado. Então, é isso. Tá ondulado, tá grande. Vamos para a próxima enquete. A expressão facial dela. Eu coloquei aqui o meu emoji, gente. Olha que bonitinho. Dá pra vocês fazerem esses emojis no... Eu não sei se é só no iPhone 8, 9, 10, aí pela frente, né? 11, sei lá. Mas eu sei que eu fiz no iPhone. Às vezes vocês me perguntam... Oh, como você fez esse emoji? Que lindo! Eu fiz no iPhone. Agora dá pra você colocar essa opção de mecha no cabelo, gente. Eu achei isso aqui muito louco. Porque aí eu pintei meu cabelinho de verde. Ficou muito da hora. Ah, tá. Mas enfim. Eu quis fazer uma graça aqui. Coloquei as expressões, né? E 55% escolheu a expressão sorrindo. Ah, que dia lindo! E 45% a expressão brava. Eu queria ter feito com a expressão brava. Porque hoje, gente, pra falar a verdade aqui pra vocês, eu meio que induzi tudo pra que fosse uma garota meio gótica, assim, meio das trevas. Porque eu sempre desenho o pessoal aqui super feliz nas enquetes. Não que góticos não sejam felizes, né? Pessoa das trevas não sejam felizes. Mas eu quis fazer uma coisa, assim, mais, sabe? Dark hoje. Sei lá, fiquei com vontade. Então eu queria que fosse uma menina, assim, mais... Brava. Mas vocês são muito felizes. Escolheram ela toda... Então a gente vai fazer ela toda... Olha que bizarro isso, gente. Gruda, ó, na capinha do iPad. Ah, pra falar em capinha do iPad, aquelas que já vai montando um assunto no outro, ó. Esse é meu iPad, tá? Eu tenho um iPad Pro, novíssimo, tá bom? Comprado aí, graças à ajuda de vocês vendo os vídeos. Muito obrigado a todos. E, gente, ó... Nossa, ele tá meio sujo, né? Inclusive, preciso limpar. Eu tenho essa capinha aqui que é bem sem gracinha, né? Daí o que eu tava pensando? Quem comentar ganha um doce. Mentira, não vai ganhar doce mais. Vocês já sabem, né? Eu tava pensando em customizá-la. Porque agora, além de posca, eu tenho também aquelas canetas Molotow que eu testei no vídeo de segunda-feira. Então eu tava querendo customizar essa semana ainda. Se vocês querem que eu customize aqui atrás, sei lá, aqui na frente não fica legal customizar. Porque o iPad, ele dobra, assim. Já tô enfiando um vídeo no outro, né, gente? É porque aqui é tudo sem roteiro. Tudo bagunça. Então não é muito legal customizar essa parte. Eu gostaria de customizar a parte de trás, passar um verniz e tal. Com as poscas e as Molotows, ou só com a Molotow, sei lá. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu customize isso aqui pra essa semana. Que aí eu trago um vídeo, sei lá, na sexta de customização. É amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta? Amanhã é sexta. Eu trago um vídeo amanhã pra vocês de customização de capinha, tá? Comenta bastante aí embaixo. Bom, vamos voltar então pro desenho de hoje. Que é, aliás, pro vídeo de hoje, né? Que é, agora, vamos desenhar o rosto dela. Que é uma expressão... Deixa eu só colocar aqui no negócio de... Que é uma expressão facial feliz, sorrindo. Que foi o que vocês votaram. E é isso que eu vou fazer. Vou me basear nessa expressão. Brincadeira. Senão vai ficar muito ridículo. Ela... O quê? Eu vou com manteiga. Oi, eu aceito integral, por favor. Tá, gente, a expressão social. Sabe o que é uma expressão social, amor? Eu não sei. A expressão social dela hoje, então, amiguinhos. Imagina o de professora? Você é muito zoada, né? É uma expressão social sorrindo. E, ah, ela, inclusive, usa óculos, tá, gente? Deixa eu só comprovar pra vocês aqui. Eu não deveria ter colocado essa expressão... Ó, uma coisa que eu prometo pra vocês em 2020 é não fazer médio. O que vier na minha cabeça eu vou falar. Agora mesmo eu pensei. Eu não deveria ter colocado óculos nela. Porque eu não queria desenhar óculos. Ai, cadê esse negócio do óculos? Eu não salvei. Eu queria tanto que eu nem salvei o negócio. Gente, eu não salvei o negócio do óculos. Como assim? Deixa eu ver se ainda tá disponível no meu Instagram. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Óculos. 68% diz que quer a porcaria do óculos. Eu não quero, mas eu vou pôr, tá? Vocês votaram fazer o quê? Ou é aquele esquema, né? Vocês não queriam. Aí eu queria. Aí, enfim. Vamos colocar o óculos com a cara sorridente. Esse barulho de saquinho é o Diogo fazendo pão com manteiga, tá? Não reparem. Ela vai estar sorrindo com o seu belo par de óculos. Quando a gente sorrir, o olho diminui um pouco, né? Ou não, né? Se alguém conseguir sorrir com o olho assim, estatelado, me avisa. Léo Dias. Léo Dias? Mas o Léo Dias é outro problema, né? Vou nem falar. Ah, Anitta. Não quer mais saber do Pedro Scooby. Vocês acham que eu não tô por dentro das fofocas, minha gente? Mas essa fofoca tá velha já, né? Já passou da idade. Eba, pão com manteiga. Será que ele trouxe mesmo, gente? Ó. Pronto, gente. Gente, rosto sorrindo. Maravilhosamente feliz. Parece que ela tá feliz, né? Parece feliz pra vocês? Pra mim parece muito feliz. Simpática. Eu gostei dela. Vou chamar ela de Shirley. Brincadeira. Não escolhi o nome ainda. Aliás, vou deixar pra vocês escolherem o nome aí embaixo, tá? Tá. Desculpa essa voz de tacuara rachada também, gente. É que a gripe bateu forte. Agora, gente, como vocês estão vendo, a nossa amiga aqui, Shirley, não vai chamar Shirley, tá? Ela tá sem roupa, né? Tá só o bonecão aqui, o manequim. A gente tem que escolher uma roupa pra ela. E aí eu coloquei duas opções, camisetão ou blusinha e saia. Blusinha e saia é uma coisa assim, meio, já deu, né? Agora tá na moda e até eu tô usando, tipo, uns camisetões gigantes, sabe? Eu compro camisa extra, 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 extra imensa pra colocar e ficar largona. Fica muito da hora. E aí, então, hoje vamos fazer um big camisetão nela e só. Essa vai ser a roupinha dela, tá? Nada de blusinha com cairinha. Tchau, Zoom. Bom, o camisetão, ele tem uma manga normal, né? Uma gola normal. Só que aí você compra ele de um tamanho maior pra você usar, né? E ficar estilosão, estilosona aí. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu dou uma dobrada na manga. A manga, geralmente, é bem larga, assim, né? E aí eu dou uma enrolada aqui, assim, na manga. Porque senão a manga fica, tipo, aqui, assim, ó. Não fica muito legal. Fica meio furgado, né? Não fica com cintura. Que é uma camiseta, né, gente? Fica uma coisa assim. Fica, tipo, como se fosse um vestidão, né? Só que é uma camisetona e tal. É basicamente isso, assim. Não tem muito misterio. Mysterios. É, a gola também, às vezes, fica um pouco maior. Não fica tão apertadinha como eu fiz aqui. E, cara, isso daí que eu vou fazer? Eu vou apagar agora o corpo dela embaixo. Pra gente conseguir ter uma visão melhor do que tá acontecendo aqui, né? Dá pra ver que ela tá de camisetão. Antes, parecia que ela tá com uma roupa transparente, né? Que não é isso que eu quero para ela. Olha, tá ficando com cara de boa moça, né, gente? Por enquanto. Daí, sei lá, nessa camiseta, eu não sei. Eu posso colocar alguma estampa aqui. Sei lá. Depois a gente vê isso. Eu não coloquei isso na enquete, mas eu vou acabar colocando uma estampa ou alguma coisa do tipo aqui, tá, gente? Tá pra ser que ela tá de camisola, né? Por enquanto. Mas, beleza. Acho que depois que eu terminar o desenho, vai parecer que ela tá mais arrumada. E o acessório dela, vocês votaram por... Adivinha, hein? Chapéu. Falei, né? Ah, adivinha como? Se eu já tinha falado. Eu coloquei aqui uma bolsa bem bonitinha e esse chapéu bem breguinha, na esperança que vocês iam votar na bolsa, né? Mas tudo bem. Já que vocês querem um chapéu, vamos fazer um belo de um chapéu. Fazer ela com um chapéu, assim, redondo, sabe? Aquele chapéuzão, assim. Eu tenho um chapéu desse. Eu acho que é redondo. Tem algum chapéu quadrado? Eu acho que não existe chapéu quadrado, né, gente? Sabe assim, ó? Tipo um chapéuzinho desse aqui. Vocês ainda colocaram óculos nela. 68% sim, 32% que não. Ela tem tatuagem, tá, minha gente? Ó, 78% sim, 22% não. Mas eu quero fazer uma tatuagem nela. Acho que eu vou fazer uma tatuagem na perna aqui. Acho que vai ficar legal. E ela tem como animal de estimação um morcego. Vocês não sabem o que vocês querem. Você faz a mulher de chapéu, de óculos, de camiseta. Com um morcego de estimação. Vai ficar, ó, da hora. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Eu vou primeiro fazer... Acho que a tatuagem da perna dela, gente, eu vou fazer por último. Depois que eu tiver pintado o desenho, tudo certinho, tá? Agora, onde eu vou encaixar esse morcego voando aqui? Se for no chapéu dela, né? Ou não, não sei. Ninguém tem alguma ideia, amor? Onde eu posso colocar o morcego aqui? Fala pra mim. Eu acho que perto do chapéu, em cima. Em cima do chapéu aqui? É. Você tá ali. Da hora. Da hora, hein? Bem louco. Esse dia foi louco. O voando aqui, ó. Comigo, morcego voando. Fazer voando, amor. Em cima do chapéu. Eu não sei se eu gosto disso. Não, você tem ideia? Não, ele tá conversando com ela aqui, ó. Melhor. Fazer um morcego em cima do chapéu. Coisa mais macabra. Não achei isso legal, não. Ah, ele tá aqui conversando. Oi, tudo bem? Como tá bonito o dia hoje? Posso chupar seu sangue? Gente, não é todo... Não é todo morcego que chupa o sangue, tá? É bom que ela tava olhando pro nada aqui, agora ela tá olhando pro morcego, ó. Na hora que eu não sei fazer morceguinho de cabeça... Olha o que que eu tô usando de referência pra fazer o morcego. O morcego do emoji. Tá, esse aqui é o morcego, então. Fazer ele com um olho bem bizarro. Olha que bizarro esse morcego. O morcego mais bizarro que eu já vi. Ela tem a tatuagem. Como eu falei pra vocês, a tatuagem eu vou fazer depois. Então, antes da gente começar a finalizar o desenho, tá faltando só eu colocar o óculos nela, né? Eu acho que eu vou fazer ela com aqueles oclinhos, assim. Ou o oclão. Ah, eu acho que o oclão ela vai ficar muito da praia, good vibes. Eu não queria isso pra ela, gente. Vocês transformaram essa garota que eu queria transformar numa pessoa, assim, dark. Numa pessoa super good vibes, né? Ai, ai. Se eu colocar um oclinho assim, tá meio bobinha, né? Um óculos do Harry Potter, talvez? Vamos ver. Hum, eu também não mostrei muito, não. E agora, gente? O que que eu faço? O que que eu faço? Vocês só falam o que que é pra eu fazer e vazam, né? Acho que eu vou fazer um óculos assim, ó. Meia lua. Talvez o Diogo tava lendo o Harry Potter e falou... Óculos. Você lê no que que é, né? Conta você. É do Dumbledore, que eu usava o óculos meia lua, eu achei que era, tipo, o desenho da lua mesmo. Nossa! Ó, assim, acho que ficou legal, né, gente? O óculos meia lua do Diogo era, tipo, assim, ó. Aí o cara enxergava só de cantinho aqui. Pronto. Acho que é isso. Nossa, ela tem 15 anos, parece mais velha. Mas tudo bem. Agora eu vou começar, então, a finalizar aqui o desenho, fazer alguns ajustes, contornar, e depois a gente volta a conversar pras cores, né? Eu falei pra vocês escolherem algumas cores aí, tipo, a cor do cabelo, vocês queriam um cabelo colorido ou não, e tudo mais. E aí eu vou pensando também o que que eu vou colocar de estampa nessa camiseta. Gente, eu já pintei aqui a roupa dela de preto, chapéu de preto, morcego de preto, porque, né, afinal, tudo vai ser preto, porque eu quis fazer uma mulher meio dark. Agora que eu pintei, eu confesso pra vocês que eu tô gostando mais. No começo eu achei que tava ficando meio esquisito. Bom, o cabelo dela, 74% escolheu pra ser colorido, e 26% pra não ser colorido. Então, eu deixei assim, my choice. Eu vou escolher a cor do cabelo dela. Eu pensei em rosa, daí depois eu desisti. Pensei em azul, daí eu desisti. Pensei em verde, aí eu desisti, porque também é o meu cabelo, né? Vai parecer que eu tô querendo fazer o mesmo, ela já é alta, já usa óculos. Então não, gente, eu vou fazer ela com o cabelo roxa. Inclusive, com esse tom de roxo aqui que eu tô usando, eu acho que vai ficar bem bonito. Ou é muito escuro? Ai, gente, tô achando que é muito escuro. Acabei de falar que ia ficar bonito, já tô achando que é escuro. Deixa eu ver esse. É, esse aqui eu acho legal, que dá pra mim variar, né? Fazer, tipo, meio roxo claro, roxo escuro. Eu vou usar esses dois tons de roxo, então. Vamos à pintura. Chamosu pra ver a pintura do cabelo. Tô pensando aqui, gente, acho que eu vou colocar só o tiquete. Tiquinho de azul no cabelo dela, é bem pouquinho mesmo. Que eu acho que vai ficar legal. Só um pouquinhozinho, assim, umas pontas, sabe? Ficar esse efeito, assim, de ponta azulada. Olha que bonito, gente. Que coisa mais gélida. Eu gostei. Eu queria uma hora pintar todo o meu cabelo, assim, colorido, sabe? Não fazer só as pontinhas, mas o meu cabelo não aguenta. Ele é muito fino, já tentei, já pintei de azul, já pintei de rosa, quebrou todinho. Depois, no fim, eu tive que cortar e pintar de preto. Então, mantenho do jeito que dá, né, gente? Eu gosto de colorido, mas por enquanto só as pontinhas mesmo. Meu cabelo não dá pra essas coisas. Eu acho que o cabelo eu vou deixar assim mesmo, gente. Já tô feliz com ele assim. Acho que ficou bem bonitinho. Agora, então, eu vou começar a pintar a pele dela. E aí, na sequência, eu já vou fazer a tatuagem, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer por cima. A tatuagem eu vou fazer com lápis de cor. Eu gosto de fazer a tatuagem com lápis de cor, quando eu faço mulheres tatuadas ou homens tatuados. Porque eu acho que fica com um aspecto mais natural. Se eu pegar, tipo, uma canetinha e fazer a tatuagem, vai ficar muito preto, né, gente? Ó, deixa eu mostrar um exemplo pra vocês. Eu gosto de exemplos neste canal. Vocês tão vendo, ó, eu tenho várias tatuagens. Inclusive, gente, eu tô querendo fazer um coringa aqui, ó, um Joker. Nada a ver com o assunto. Mas, ó, eu vou fazer aqui onde eu vou ter o meu futuro Joker uma tatuagem, tá? De mentira, ó. Essa é a minha nova tatuagem do Joker. Vou fazer até ali com os dentinhos. Olha a diferença dela com uma caneta preta pra uma tatuagem de verdade. É bem mais assim, opaca a tatuagem. Ela não é tão viva. Não sei quando você faz, né? Quando você recém faz a tatuagem, ela fica bem assim, vivona. Tipo isso aqui, ó, vendo preto e preto. Mas depois ela vai ficando mais esverdeada, assim, quando ela entra na pele e fica de boa. Então, o lápis de cor eu gosto de fazer tatuagem porque ele dá a impressão que é uma tatuagem, mas que é uma tatuagem, assim, de verdade. Sei lá, não sei explicar. Fica a dica aí pra quem quiser fazer tatuagem, faz com lápis de cor ou com uma caneta, assim, cinza, que aí fica mais bonito. Por isso que eu deixei por último pra fazer a tatuagem, pra fazer por cima de tudo, da pele, da sombra e tal. Gente, eu vou fazer a tatuagem dela aqui. Vou fazer uma coisa simples. Vou fazer com lápis cinza, né? Como eu falei pra vocês, eu faço com lápis de cor, acabei de falar, né? Pensei em fazer uma, tipo, uma flor aqui, umas folhas, só pra dar um efeito que ela tem a perna, assim, com uma tatuagem bem grande, sabe? Uma coisa bem despretensiosa, mas olha como que fica com o efeito legal. Se eu fizesse com caneta, não ficaria assim, gente. Pode ter certeza. Vou fazer mais umas folhinhas aqui. Então... Posso fazer com marrom também, pra dar uma mudada na cor. E é isso, temos uma bela tatuagem na coxa! Aí, o que que ficou faltando? Vocês podem ver, eu deixei a boca dela pálida, né? Não tem nada na boca, porque vocês também votaram no quê, minha gente? Na cor do batom dela, né? Eu dei algumas opções pra vocês. Entre preto e roxo, vocês escolheram preto, então bora colocar um batonzão preto na boca dela. Eu queria roxo, gente, pra combinar com o cabelo, né? Mas tudo bem, vocês estão do contra? Já estou acostumada. No começo eu tava na dúvida, nossa, será que ela vai ficar dark? Gente, ela tá muito dark. Tá dark até demais, né? Mas eu gostei. Vamos checar, então, se está tudo certo antes de eu finalizar. Ainda falta fazer alguns ajustes no desenho. Mas eu quero checar antes, né? Pra eu não esquecer de nada. Enquadramento, meio corpo, check. Animal de estimação, morcego. Maquiagem. Ah, menina, faltou a maquiagem. 47% quis pesadona e 53% leve. Vamos fazer, então, só uma sombra nela, né? Uma coisa, assim, bem leve, né? Bem básica. Vou fazer uma sombrinha marrom. Ainda bem, viu, gente, que vocês voltaram nesse ponto. Eu acho que vocês acertaram, porque eu não tava afim de fazer uma maquiagem muito pá! Né? Porque ela já tá toda escura. Vou fazer uma maquiagem muito escura, não sei se ficaria tão legal. Pronto. Só a sombra marrom. Deixa eu dar o zoom pra vocês analisarem aí a maquiagem dela. A maquiagem mais fácil do mundo, né? Peguei a caneta e passou. Queria que a minha maquiagem fosse fácil, assim, também. Pronto. Então, maquiagem leve. Check. Vamos voltar aqui. Tchau, zoom! Roupa. Camisetão ganhou 72%. Tá certo. Eu disse pra vocês que eu ia fazer uma estampa, alguma coisa. Mas como eu não pedi pra vocês votarem em estampa, eu achei um pouco de sacanagem, sabe? Falei, ah, vou deixar só o camisetão mesmo, sem estampa. Da próxima vez que eu fizer um desenho por enquetes, eu coloco, tipo, que tipo de estampa vocês querem. Sei lá. Acho mais interessante. A expressão facial. Sorrindo. Então, você tá aí sorrindo. Check. Acessório. Chapéu, né? Esse chapéu ficou sendo mais um disco voador, mas no fim, sei lá, acho que ficou bom. Batom preto. Check. Cabelo ondulado ou liso? Ondulado. Fiz ondulado. Check. Altura alta? Check também, né? Parece que ela tá bem altinha. Tatuagem? Check. Fiz uma tatuagem bem simples, né, gente? Mas não deixei de fazer. Cabelo colorido? Check. Coloquei duas cores. Óculos? Também fiz. Cabelo médio ou longo? Fiz o cabelo longo. Idade? 15 anos. Gente, 15 anos com tatuagem? Nem pode, né? Não foi muito sentido isso. Mas tudo bem, faz de conta que ela tem 15 anos. O enquadramento? Meio corpo, já falei, né? Enquadramento de novo. Animal de estimação? Morcego. Maquiagem, roupa... Ah, isso aqui já começa a repetir. Mas é isso, gente. Agora então eu vou finalizar o desenho rapidamente aqui, porque eu vou acelerar pra vocês, pra gente ver o resultado final. Bora! Terminou! Bom, pessoal, então é isso. Vocês podem ver aí, cumprir tudo o que vocês pediram, tá? Não deixem faltar nada. Espero que vocês tenham gostado do desenho de hoje. Se vocês quiserem participar do próximo Recriando ou do próximo desenho por encretes, não deixam de seguir os meus crepes lá no Instagram, tá bom? Eu sempre posto bastante coisinha por lá. Eu tenho dois Instagrams, um de arte e um pessoal. Me segue nos dois, que aí você fica por dentro dos vídeos. Beleza, gente? Essa semana eu já postei dois vídeos com a ajuda de vocês. Então, vai lá me seguir. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Assistam os vídeos aqui da semana. Lembrando que eu tô postando vídeo no canal agora toda segunda, quarta, quinta e sexta, tá? Segunda, quarta, quinta e sexta. São quatro vídeos por semana. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem e tchau! Tchau!